Meu irmão, me fala uma coisa, quantos anos você tem? Tenho 21 21 anos? 21 Novinho então Eu tenho cara de menos, né, também Tenho cara de moleque É, novinho e mais novo ainda eu comecei nas apostas Sério? É Faz quanto tempo você já tá nas apostas? Cara, eu comecei acho que com 15, 16 anos Caraca, velho Comecei nas apostas E aí você já chegou a trabalhar alguma, fazendo algum tipo de trabalho fora as apostas ou não? Não, só estudava, sempre estudei E quando eu terminei o ensino médio já fui, fiz faculdade ali ainda durante um ano E aí veio a pandemia, aí eu não, eu dei uma parada, né, nos estudos e tal E aí depois eu fiquei somente nas apostas Caraca Nunca cheguei a trabalhar Tudo que eu ganhei de dinheiro realmente foi proveniente das apostas Top demais E eu, Lucas, me fala uma coisa Você começou com 15 anos e você, como é que foi isso? O que aconteceu com uma pessoa tão nova, né, com 15 anos Ter a mentalidade de despertar pra esse mercado? Sim, eu moro no Nordeste, né, eu sou lá do Currais Novos, nome da minha cidade, interior de Natal E no interior, lá do Nordeste, as apostas em banca física é muito forte Então, assim, cada barzinho na esquina e tal, sempre tem alguma banca física Você pode chegar e fazer seu bilhetinho, dois, cinco reais E foi mais ou menos assim que eu comecei Eu tinha 15, 16 anos, sempre joguei futebol, né, sempre assisti muito futebol desde cinco, seis anos Então, eu era apaixonado por futebol E sempre que chegava o final de semana, quarta-feira, rodada do Brasileirão, série B e tal, sexta-feira de noite A gente, eu junto com os meus amigos, fazia aqueles bilhetinhos, né Colocava dois, cinco reais, que era um dinheiro que eu pegava e eu fazia essas brincadeiras, né Fazia aquela múltipla, ó, de cento e tanto Botava dois reais pra tentar dar um estouro, né Então, foi assim o meu começo Acho que muita gente no Nordeste, que é muito forte nessa área Também começa nas apostas dessa maneira, né Meio que uma maneira amadora, meio que na brincadeira, ali na resenha com os amigos Pra tentar tirar um dinheiro alto E eu comecei assim, apostando dois, cinco reais Pra tentar dar aquele estouro nas múltiplas E aí, quando foi, as apostas foram evoluindo, né Acho que 2017, 2018, por aí Já começou a ter mais vídeos no YouTube, mais artigos no Google Falando sobre se profissionalizar, o trader e tal, né Que naquele tempo era muito trader, não tinha... Panther, né É, não tinha esse negócio de panther, apostador profissional e tal Era mais trader esportivo E aí eu comecei a ver na internet algumas coisas que eu podia fazer Pra evoluir Porque eu tava vendo que, às vezes eu tirava, né Uma vez no mês, duas vezes no mês, eu tirava alguma múltipla Só que eu já tinha entregado cem, duzentos reais Fazendo vários outros bilhetes, entendeu E aí eu procurei no YouTube, artigos no Google Eu estudava de manhã e passava a tarde toda sem fazer nada E aí eu passava a tarde no computador Buscando alguma coisa pra aprender realmente a apostar, né E aí eu lembro que a primeira conta que eu fiz em alguma casa de apostas Foi na Sporting Bet, aquela azulzinha, né Que era uma das maiores propagandas de casa de apostas era dele, né Que passava na ESPN, naqueles canais de conteúdo esportivo e tal E aí eu fiz, coloquei acho que vinte, trinta reais, algo assim E fui fazendo as minhas múltiplas lá Ainda continuava nas múltiplas, né Mas já tinha dado um passo de evolução Porque eu já tinha saído da banca física, né Já tava na casa de apostas, assim, online E foi assim, né Meio que o início eu fui buscando, evoluindo E foi evoluindo de pouquinho em pouquinho E me fala uma coisa Você, nesse começo que você fazia as múltiplas Você chegou a acertar bastante múltiplas ou sempre perdia? Não, assim, eu acertava uma vez ou outra Mas acho que se for pegar, não tem como saber isso, né Porque eu não tinha planilha nem nada disso Mas acho que se for pegar o histórico Eu era perdedor nessas múltiplas, né Porque era, por exemplo Colocava Flamengo e São Paulo São Paulo pra ganhar E Corinthians e Palmeiras Corinthians pra ganhar E sempre tinha aquela que dava errado, né A gente fazia múltiplo, colocava cinco, seis jogos Ficava por um, por dois Às vezes batia sempre na trave E aí sempre ficava naquela Na próxima vai, na próxima vai dar certo E aí você ficava alimentando aquele sentimento Aquele desejo, né De ganhar muito com pouco dinheiro E aí você ficava nesse vício Era meio que um vício mesmo Tem muitos amigos meus que estão Até hoje Nesse mesmo desejo, né De colocar pouco e ganhar muito E aí não sai do lugar E aí E aí